No canal nós estamos aqui aproximadamente 650 metros de profundidade aqui Com os alunos E nós vamos voltar agora Nós viemos aqui até o final de um túnel Do VT1 aqui E nós vamos saindo aqui, vocês vão acompanhando aí Aqui tem uma caixa, está desativada Pessoal, olha a linha como é que desce no fundo aqui pessoal Olha aí a linha de pedra descendo no fundo da caixa Eu vou mandando porque eu só tenho nove minutos agora para filmar para o povo Olha aí como é que a caixa vai aí para dentro Fantástico né Vamos lá, aqui é o trilho da vagoneta Pessoal do canal vai dando like Vai compartilhando aí, se inscrevendo no canal Aperta aí o sininho Nós estamos saindo do túnel aqui Vem fazer o curso do garimpeiro aqui para vocês aprenderem Como que garimpa em São José de Safira Olha aí pessoal Olha só Se você quer aprender garimpar, vem para cá São José da Safira, Minas Gerais Fazer o curso do garimpeiro Com o pastor Gilberto Olha aí que fila de homem Que está vindo aí Todo mundo aí Aprendendo a garimpar com a gente E vamos andando Aqui nós temos mais uma caixa Mais uma caixa aqui Mais uma caixa Ó Aqui tem outra caixa Uma escadaria Outra caixa Bicho Está desativado aqui Ó Olha só Ok pessoal do canal Olha aí E vamos seguindo aqui Ah tá Pessoal o buraco aqui ó Que sai lá em cima 115 metros de altura É o suspiro né Que foi cortado Com o caminhão de Fazer poço artesiano Aí está o cabo Que liga as ventoínas Que ficava lá do lado de fora da terra Para mandar ar aqui dentro Essa sonda aí foi feita Com 115 metros de profundidade Está aí os canos De jogar voar lá Tá Até aqui nesse lugar São 650 metros Lá para dentro Nós já andamos bem o que gente Uns 80 metros 100 metros 100 metros Então 750 metros de profundidade E lá vamos nós Ó Vai curtindo aí Vai dando o seu like Minha bateria já deu sinal de fraca Mas vamos fazer no possível aí Para vocês poderem Assistir essa filmagem pessoal Quem quiser participar Do próximo curso de garimpeiro É na terceira semana De julho E o curso de lapidação Dia 9, 10 e 11 de julho agora Vai compartilhando aí Madeiramento Aqui tem o madeiramento antigo Já está até Precisando de retoque Estamos aí Mostrando para a turma aqui né Como que funciona O garimpo Essa aqui é uma frente Que está desativada Já praticamente Dois para três anos Que não trabalha nela mais Ó Quem quiser aprender a garimpar Vem para cá Esse túnel aqui É um túnel que produz Muita rubilita Bicolor Né Peças Coleção Que as vezes a pessoa Pede pastor Filma o túnel Para nós Então estamos aí Fazendo uma filmagem Para você de casa Que quer aprender A garimpar Isso aqui Esse aqui é um material Está todo desativado Não tem luz aqui Como diz o outro É uma viagem Até sair lá fora É mais de meio Quilômetro de túnel Linha reta Aqui dentro Ó Quem quiser tirar Suas dúvidas Do garimpo É conosco aqui São José da Safira Beleza pessoal Essa semana É uma semana De muito trabalho Nós estamos hoje No segundo dia Do curso do garimpeiro Aqui tem um madeiramento Pegou uma área macia Então foi feito Um madeiramento Para evitar Acidente Uma área toda madeirada Encaixotada Fechada na lateral toda De baixo em cima Viu? Aí ó Aqui pra dentro Tem outro galho Onde já foi postado Alguns vídeos Dessa região também Tem uma caixa ali De 40 metros De profundidade E tome aula De garimpo aí Né pessoal? Tome aula Daqui a pouquinho Nós estamos saindo Lá fora já Estou indo para 6 minutos De filmagem Ó Aqui tem mais uma caixa Está batendo a água dela Com a bomba Que é uma região Que está sendo trabalhada ainda E vamos lá Sim Está batendo Está batendo Para evitar das caixas Subir a água Manter o nível da água Manter o nível Aqui dentro Está uma vagoneta Aqui tem mais uma Uma corte Um corte Que foi feito Aí tem as caixas Está sendo monitorado O volume de água Delas Ó Essa água aí Sai na gravidade Mais uma bica Para poder pegar A terra lá de cima Que vem da caixa Né? Eu vou dar um pausa Aqui Porque a minha bateria Está querendo acabar Deu pausa? Pera aí Aí pessoal Aqui está a placa Indicativa Que é obrigatória Saída de emergência No caso E aqui vamos nós O túnel todo medido Topografado Aí Ok? Vou deixar para filmar Mais na outra reta Porque a minha Memória Só cabe um minuto Senão depois Vocês vão reclamar Mas vai curtindo Dando o seu like E vem participar Com o Pastor Gilberto Aqui no curso Do garimpeiro Olha aí pessoal Não Ainda não é a saída Não 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 E lá é a outra roda E lá vamos nós Pessoal Nós estamos agora Encerrando o vídeo Saindo aqui Está o caminhão aí Que recebe as vagonetas Que joga a terra Lá em cima Naquele guincho E aí está a turma aí Do garimpo Vem gente Estamos saindo aqui Turma de 750 metros Pode vir Pode vir Vem pessoal Valeu a pena gente Grande abraço aí Para a turma do YouTube Compartilha Assina aí No sininho E entra no nosso canal Valeu